Música Garantir água de qualidade para as comunidades rurais nos períodos de seca. A iniciativa faz parte do programa Água para Todos do Governo Federal. Vários prefeitos do Nordeste vieram à Brasília para assinar novos convênios para a construção de pequenos sistemas de abastecimento de água. A instalação de 750 mil cisternas até 2014 é uma das metas do programa. Tudo para beneficiar cerca de 750 mil famílias do semiárido brasileiro. Outras informações em www.integração.gov.br